Sejam mais um vídeo, bom galera sejam bem-vindos ao vídeo de Brownsers E comentem aqui embaixo se vocês estão gostando da nova ainda Olha o som E galera, hoje eu vim encravando aqui ao vídeo de Brownsers E eu vou comprar uma caixa grande Ou a gente usa a Mega Caixa Ou a gente usa a Mega Caixa Comentem se vocês querem, mas eu sou muito Eu vou trazer um vídeo no vídeo Não, não, não É o que mesmo É o que mesmo está pedindo gente, colpinho hein Não, não colocar para eu poder colocar, mas colocar vai aparecer aqui no canal você pode mudar de voto, você pode escolher também, mas não tem é só você escolher você pode escolher a gente está lá, a gente está rolando sabe que o cara fez isso mas a gente é um chefe vou pegar as minhas 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 roubar pelo lag, sai um chefe debaixo é uma caixa cara 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 Eu vou comprar pela amiga caixa aérea, caixa gris. Ah, aqui não veio nada. Fior que agora vai ser difícil de eu juntar. Não. Eu arrisquei mesmo. Então agora eu vou... E eu vou comprar a muskine. Também. Eles dizem que ela não tem dinheiro que eu vou comprar. Vem girando, vem girando, vem girando. A primeira skin. Minha, a minha primeira skin. Hashtag, no filter. Agora eu posso jogar com a minha primeira skin da Amy. E vamos dar uma play com ela. É só vou ganhar tudo. Vamos ver se a ultidão muda. Vamos ver se a ultidão. Vamos ver se vocês gostam. Vamos ver se a ultidão. Vamos ver se a ultidão muda. Vamos ver se a ultidão. 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 I'm only here for the trophies. Vamos ver se a ultidão. Vamos ver se a ultidão. Vamos ver se a ultidão. Vamos ver se a ultidão.